Professor Samuel, o funcionário de Sira está na serviço tarde, tem que ator obrigado, laos uso desculpa. Universidade Nacional Timor-Lorosai, reitor interino atual, vice-reitor do assunto acadêmico, não garantia qualidade. Professor Samuel Venance de Sousa Freitas, preside Ceremonia Sarbandeira e a Campo Central Uentel, Dile Loron Lima, fulane, atetem, evita o seu desculpa, vai ir a estar na serviço tarde, transforma a desculpa, obrigado, também é Marcelo Cain, onaha. A compreensão é importante, a instituição, a compreensão é importante, às vezes, rir os malos lá, se nervoso, é quase o malo, tem a compreensão. Quando você compreende o significado, a fila falo, vai ter o seu desculpa. Será que tem a luz? Luz não é a regra? Luz não é a regra? Luz não é a situação? Tanto é, ou de repente, terlambar, tanto é algo assim. Deve, se lutar, evita agora o seu desculpa, transforma as desculpas, mas obrigada. Se mais tarde, carrega a desculpa, é muito tarde, mas obrigada também é o seu desculpa. Reitor em Terino Uné, Lorena Aran, Universidade de Nian, agradece a Vestrutura, Faculdade de Medicina, Ciência e Saúde, Tamba Organizona, Corpo e Sarbandeira, Bafulan, Agosto Nian. Participa o seu vice-reitor, pro-reitor, diretor geral, diretor nacional, decano, vice-decano, chef de departamento, docente, funcionário no Estudante Cira. Leone de Araújo, no domingo, amará minha reportagem.